Música Começamos a estudar esse livro extraordinário e hoje vamos para o capítulo 2 e nele o nosso tema será Uma estátua assustadora, esse é o tema do estudo de hoje. Quero aproveitar e convidar ou dar também as boas-vindas a você que nos assiste pela internet, em qualquer lugar desse Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo também ao estudo dessa noite. Pegue sua Bíblia e vamos juntos numa grande viagem. Por falar em viagem, quero convidar vocês para nós viajarmos 2.600 anos no passado e entendermos o que estava acontecendo lá em Babilônia. Na semana passada começamos a falar sobre a existência de um grande conflito entre o bem e o mal. Estão lembrados? E nós vimos aqui que esse grande conflito entre o bem e o mal, ele se originou aonde? No céu, num anjo chamado Lúcifer. Que por causa do orgulho que de forma inexplicável e ilógica brotou em seu coração, ele se rebelou contra Deus, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, foi expulso do céu, veio para esta terra, com a sua astúcia enganou Eva. E depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, ele usurpou o controle do planeta terra. É por isso que Jesus no Evangelho vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo, por usurpação. E desde então, uma pergunta tem sido feita, quem está no controle? Diante de tanto sofrimento, diante de tanta miséria em nosso mundo, quem está no controle? Diante de tantas guerras que tem surgido, quem está no controle? E hoje nós através do estudo da Bíblia, vamos entender de que o destino do nosso planeta não está nas mãos de nenhum ditador, mesmo que ele se declare o novo Nabucodonosor. O destino desse planeta não está nas mãos dos homens mais poderosos da terra. O destino do nosso planeta está nas mãos de Deus. Esta é a grande lição que vamos aprender com Daniel 2. Para isso, vamos voltar para o ano 605 antes de Cristo e vamos recomeçar a nossa história com Daniel e os seus amigos. Mas antes porém, de abrirmos esse livro sagrado, quero convidar você a orarmos mais uma vez. Assim como você está, por gentileza, feche seus olhos, ore comigo. Pai Celeste, muito obrigado Senhor por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Suplicamos que o teu bom e santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez. E que esse livro ao ser estudado, possa nos tornar conscientes do momento em que estamos vivendo. E da grande necessidade que temos de um preparo para a tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2 de Daniel vai nos ajudar a entender que Deus revela o futuro através das escrituras. Nenhum ser humano tem a capacidade de conhecer o dia de amanhã. Mas o Deus do céu, que sabe o futuro, ele escolheu partilhar esse futuro com os seus filhos. É por isso que na sua Bíblia, em Amós 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E foi através dos profetas que Deus tornou conhecido a sua vontade. Nabucodonosor foi o rei que mais tempo reinou em Babilônia. Quarenta e dois anos. E enquanto ele reinava, chegamos ao capítulo 2. A Bíblia diz que no segundo ano do seu reinado, ele teve uns sonhos. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Ele sonhou com alguma coisa, mas ele se esqueceu do sonho e ele ficou muito perturbado. E ele perdeu o sono. E agora ele queria saber o que ele havia sonhado. Quem aqui já um dia teve um sonho e se esqueceu do que sonhou? Eu acho que todos nós, não? E você ficou muito preocupado com isso? Você perdeu noites de sono por causa disso? Certamente não. Porque é comum a gente sonhar e não se lembrar do que sonhou. Ou se lembrar parcialmente. O problema é que na cultura de Babilônia, isso era um problema sério. Por quê? Porque eles acreditavam que os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos. E você ter um sonho e não se lembrar do sonho, era um indício de que o Deus que você estava servindo, não estava muito satisfeito com você. E se o Deus que você servisse, não estivesse satisfeito com você, isso poderia significar no caso de Nabucodonosor, a perda do trono. E é por isso que ele quis saber. E para saber, ele mandou chamar lá os seus conselheiros. E nós vamos descobrir hoje, de que Deus tinha uma mensagem para o rei da Babilônia. E Deus escolheu o sonho para que ele conhecesse a vontade dele. E o sonho que foi dado a Nabucodonosor, tinha pelo menos dois propósitos claros. Primeiro deles, revelar ao rei Nabucodonosor, que o curso da história é traçado pelo Altíssimo. É Deus quem traça o curso da história. Segundo, qual era o papel que Nabucodonosor deveria desempenhar dentro desse processo? Esse era o objetivo do sonho. O rei mandou chamar então os encantadores, magos, adivinhos, caldeus. Essas quatro categorias de pessoas que ajudavam o rei no governo, elas estavam ali como conselheiras. Eram pessoas místicas, pessoas que pegavam um animal, partiam o animal ao meio. E no estudo das vísceras do animal, tentavam descobrir o futuro. Outros deles, olhavam para as estrelas, e no mover das estrelas, tentavam descobrir quais os eventos que sucederiam. Isso parece algo semelhante aos dias atuais hoje? Você sabe que tem gente que não sai de casa sem antes dê-lo o quê? Um horóscopo. Porque acredita que através dos signos do zodíaco, as pessoas têm um rumo traçado. Nós iremos descobrir nessa noite, de que essas fontes todas, elas não são legítimas. Há pessoas que acreditam que você pode pegar as cartas, e as cartas falarão do teu futuro. Outros acreditam que tem pessoas que podem ler as mãos. E através, especialmente algumas ciganas, através da leitura das mãos, a tua vida é desvendada. Outros ainda jogam cartas, búzios, tarôs. Nada disso funciona, meus amigos. Nada disso funciona. Isso não é verdade, isso não traz, não tem nenhuma prova científica. Nada disso. A única coisa que funciona. E nós entendemos que Deus escolheu revelar o futuro para todos nós. E Ele o revela em sua palavra. Quando eu era criança, me ensinaram a jogar no bicho. Ele jogou no bicho alguma vez? E aí disseram para mim assim, pega um palito de fósforo, acenda o palito, põe um copo de água, e apague o palito no copo de água. O animal que se formar é aquele que vai dar no jogo de bicho. E eu gastava as caixas de fósforo da minha mãe, mas toda hora dava um bicho diferente. Eu não sabia que bicho jogar. A gente aprende cada coisa na infância, não é verdade? Esses conselheiros do rei não sabiam o futuro. E eles vieram e se apresentaram diante do rei e disseram para ele assim, Oh rei, vive eternamente, bajulando né? Dize para nós o teu sonho e nós vamos dizer o que ele significa. Aí Nabucodonosor disse, o problema hoje é outro. Eu não sei o que eu sonhei. Então eu quero que vocês me digam, o que eu sonhei e o que o sonho significa? Mas aí eles entraram num problema. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados a dar uma interpretação genérica para os sonhos do rei. É uma coisa muito simples que eles faziam. Quer ver uma coisa? Eu tive um sonho essa noite. Na noite passada, que hoje, teremos aqui uma mãe muito preocupada com o filho dela. Porque ele está passando uma situação delicada. Levante a mão mamãe, quem é você? Não falei que tinha? Olha lá. Isso me torna um profeta? É isso que essas pessoas faziam. Só que agora havia um problema. Eles tinham que dizer para o rei o que ele havia sonhado. E qualquer coisa que eles inventassem, o rei diria, não. Não foi isso que eu sonhei. Se fosse isso, eu lembraria. Então eles começaram agora a ludibriar o rei. Interessante que a partir de agora, de Daniel 2, 4 até 7, 28. O livro de Daniel será escrito em aramaico. Ele começou em hebraico. Agora vai para o aramaico e no capítulo 8 ao 12, ele volta ao hebraico de novo. Porque o aramaico era linda falada na corte real. E Deus quis usar esta língua para tornar conhecidos os eventos que a partir daí teriam lugar. Então o livro foi registrado em aramaico a partir desse momento. E eles disseram, dizem para nós, rei, o que você sonhou? Ele disse, eu já disse que eu não sei. Então agora só tem dois caminhos para vocês. Ou vocês me façam saber o que eu sonhei e o que ele significa. E se vocês fizerem, eu vou encher vocês de riquezas. Ou se vocês não me disserem o que eu sonhei e o seu significado. Vocês serão despedaçados. E as casas todas destruídas. Só tem duas possibilidades. E eles então tiveram que reconhecer algo interessante. Primeiro, eles reconheceram de que não há mortal sobre a terra que podia revelar o que o rei estava pedindo. Segundo, somente quem podia fazer isso eram os deuses. E eles disseram assim, mas estes não moram com os homens. Eles não moram com a gente, a gente não sabe então. Nabucodonosor ficou furioso, diz a Bíblia. Ele se enfureceu. E ele deu uma ordem. Que ordem? Que todos os sábios fossem o quê? Mortos. Então saiu um decreto de morte. Para matar os sábios, encantadores, astrólogos e caldeus. E lembra você de quinta-feira passada? Quem é que tinha sido agora nomeado também conselheiro real? Daniel, Ananias, Misael e Azanias. Aí foram pegar os quatro jovens hebreus também para serem mortos. Aí quando Daniel foi preso, ele disse, mas eu estou sendo preso por quê? Ah, por causa do sonho do rei que vocês não souberam. Daniel disse, eu não estou sabendo de nada. E por que Daniel não sabia de nada? Porque esses magos da Babilônia não gostavam de Daniel. Porque ele era um escravo judeu. Que havia agora alcançado o mesmo status social que eles em Babilônia. É por isso que Daniel não sabia de nada. Eles não envolveram Daniel nessas questões. Mas agora que o decreto de morte saiu, Daniel foi preso. Aí Daniel perguntou para a Arioque, por que eu vou ser preso? Por que eu vou morrer? Por causa do sonho? Que sonho? O sonho que teve o rei. Aí Daniel disse assim para a Arioque, então diga para o rei para ele me dar um tempo. A Arioque era o chefe da guarda. Para ele me dar um tempo e eu vou interpretar o sonho do rei. O rei não tinha nada a perder, concordou com Daniel. O que fez Daniel? Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. O que Daniel foi fazer com seus amigos? Orar. Eles foram orar. Sabe por quê? Porque Daniel e seus amigos sabiam que a oração faz o quê? Amigos, o que a oração faz? Ela move o braço de Deus. Você acredita nisso? Acredita? Sim. E por que a gente ora tão pouco? Se a gente acredita. Você já percebeu que às vezes nós temos uma prova difícil para fazer e a gente não ora pedindo ajuda? Às vezes você tem aí uma situação difícil, um negócio para fechar, um problema de saúde, está em busca de um namorado, de uma namorada, questões importantes para a vida, mas a gente não ora. A gente não coloca isso nas mãos do Senhor. A gente acha que nós temos toda a habilidade para resolver, enquanto há um Deus no céu disposto a fazer por nós, mais, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos para Deus. Eu acredito que a oração move o braço de Deus. Aqui estão alguns colegas da minha faculdade. Nós cursamos teologia lá na Bahia. Aqui estou eu, segundo da direita para a esquerda. Eu tinha bigode na época, lembra? Olha ali. Bem magrinho, 55 quilos. E sabe como a maioria de nós aqui, dos pastores, pagamos nossos estudos? Vendendo livros. Nós adventistas chamamos isso de coportagem. Vendendo livros. Nas férias a gente sai para vender livros, para reunir o dinheiro, para pagar a nossa faculdade. E uma dessas férias, enquanto eu estudava teologia, eu vendi bastante livros, numa cidade lá no sul do Espírito Santo, chamada Cachoeiro do Itapemirim. Eu estava na casa de meus pais, em Vitória, e deveria num domingo ir até Cachoeiro e fazer a entrega. A gente passa nas casas vendendo e marca o dia para entregar e receber. Esse dia de entrega é um dia muito chave. Porque se você não vai no dia marcado, depois você não consegue fazer as entregas. Não é isso, professor de ser? O professor de ser comportou também várias vezes, não foi? E aí tinha um ônibus que saía de Vitória, às seis da manhã, para essa cidade. E eu tinha que pegar esse ônibus. E se eu perdesse esse ônibus, o outro seria só após o almoço. Ou seja, eu não teria tempo hábil para fazer as entregas. E se não fizesse as entregas, eu não teria recursos para voltar para a faculdade. Acontece que naquele domingo, o ônibus passava seis horas na BR-262, a três quilômetros de onde meus pais moravam. Mas meus pais moravam numa zona rural. A estrada era de chão até a BR. Não tinha quase nada, poucas casas. E eu acordei naquele domingo, faltando dez minutos para as seis da manhã. Ou seja, dali a dez minutos o meu ônibus passaria e eu tinha que a pé percorrer três quilômetros. Eu acordei assustado. Coloquei a caixa de livros nas costas e comecei a fazer o meu percurso mais rápido que eu podia. Eu não teria tempo hábil para chegar até a BR, até as seis da manhã. Mas enquanto eu caminhava apressadamente, eu dizia para Deus o meu problema. Senhor, se eu não chegar lá no ponto, às seis da manhã, se eu perder esse ônibus, eu não farei as minhas entregas. E se eu não entregar esses livros, eu não terei o recurso para voltar. Eu não posso fazer nada. Mas o Senhor pode. E enquanto eu caminhava, eu orava. E sabe o que aconteceu? Naquela estrada de chão batido, deserto, domingo seis da manhã, parou um táxi do meu lado. Um táxi. O motorista baixou o vidro e perguntou assim, para onde você está indo? Ele disse, eu estou indo para a BR. Eu tenho que pegar um ônibus lá. Ele disse, entra e eu te levo. Ele disse, eu não tenho dinheiro para eu pagar o táxi. Ele disse, não tem problema, eu levo você assim mesmo. Eu entrei dentro do táxi. Ele andou os quase três quilômetros que faltavam. E quando o táxi chegou na BR-262, o meu ônibus apareceu na curva. Foi a conta de descer, dar o sinal, pegar o meu ônibus e fazer as entregas. Você acha que isso é coincidência? Isso é o quê? Providência. Não é coincidência. É providência. Esse Deus que nós amamos e servimos, está disposto a fazer por você tudo o que você precisa. E quando for bom para você, Ele vai fazer. Que motivo teria Deus para impedir que algo bom acontecesse na sua vida? Por que Deus ia reter no céu alguma bênção sem entregar para você? Ele não tem motivo para isso. A grande questão é que muitas vezes nós não apresentamos a Deus aquilo que nós precisamos. E nós ficamos lutando sozinhos, sozinhos e sozinhos, tentando resolver as questões. Quando Deus pode resolver num instante as nossas mais difíceis questões? Daniel entendeu isso. Daniel chamou seus amigos, foram orar. Eles acreditavam que a oração movia o braço de Deus. Eles apresentaram suas necessidades a Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Ou seja, Daniel teve uma visão de Deus. E Deus contou para Daniel tudo o que o rei havia visto. E quando Daniel acordou ou saiu daquela visão, eu imagino você como estava o coração de Daniel, né? Eu preciso contar para o rei Nabucodonosor tudo o que eu sei agora. E então ele foi lá se apresentar, falou com Arioque. Aí Arioque um tremendo político chegou lá, olha rei, eu achei um homem que vai te interpretar o sonho. É verdade Arioque, você achou? Eu achei rei. Aí ele aqui ó, Daniel. Achou nada, Daniel foi lá sozinho. Mas Arioque era um homem muito político, né? O certo é que Daniel foi lá diante do rei. E Daniel diz assim, olha rei, o mistério que você está pedindo. Não há sábios, não há encantadores, não há astrólogo, não há caldeu, não há ninguém que possa revelar o que o rei pede. Sabe por quê? Porque nenhum mortal foi dado essa faculdade. Mas Daniel diz assim, o mistério que o rei exige, ninguém pode revelar. Mas, o quê? Há um Deus no céu que revela mistérios. Nabucodonosor, o Deus que é o Ciro, ele revela mistérios. E ele fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O grande problema do rei, era que ele estava buscando em fontes erradas. Ele estava acreditando naqueles magos encantadores. Ele acreditava nas estrelas, que elas tinham uma mensagem para ele. Ele acreditava nos seus deuses, mas ele não acreditava no Deus verdadeiro, o qual Daniel servia. Você sabe que hoje esse problema está acontecendo também? Muitas pessoas confiando em fontes erradas. Muitas pessoas buscando, bebendo em fontes erradas. Alguns acreditam, que a nossa vida é o verdadeiro acaso. Viemos do nada e para o nada vamos. Uma filosofia vazia. Outros acreditam, que eu e você não viemos do Jardim do Éden. Mas do Jardim do Zoológico. Somos o fruto de uma evolução. Outros acreditam, que você pode descobrir a verdade, conversando com quem já morreu. Quem morreu não pode falar com você. Porque está morto. É isso que a palavra de Deus ensina. Nós vamos ver isso mais para frente. A única fonte verdadeira, é a palavra de Deus. Há um Deus no céu, diz Daniel. Esse Deus revela mistérios. Amigos, há um Deus no céu. Quando você perde um emprego e tem que manter a sua família. Lembre-se, há um Deus no céu. Se as coisas não vão bem no seu casamento, há um Deus no céu. Se você está com um grande desafio na sua vida profissional, há um Deus no céu. Se você está se sentindo sem rumo e não sabe para onde ir, há um Deus no céu. Esse Deus quer guiar você. Porque Ele tem o conhecimento e o controle da história. Então Daniel disse para Nabucodonosor. Rei, você estava no seu leito dormindo. De repente você começou a sonhar. E sabe o que você viu? Uma grande estátua. Uma estátua. E quando Nabucodonosor disse, quando Daniel disse isso, uma grande estátua, na mesma hora, a mente do rei se refrescou. E ele disse, Daniel, é isso mesmo. Estou lembrando agora. Eu vi uma estátua. Sim, rei. Você viu uma estátua. Agora, essa estátua que você viu, ela tinha uma cabeça de ouro. O peito e os braços de prata. O quadril era de bronze. As pernas de ferro. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E Nabucodonosor estava lembrando completamente do sonho. E disse, Daniel, é exatamente isso, Daniel. Agora eu estou me lembrando. Como é que você sabe dessas coisas? Há um Deus no céu. E enquanto você viu esta grande e terrível estátua, rei, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e ela feriu a estátua nos pés. E ela esmiuçou o ferro, o barro, a prata, o ouro. Ela destruiu toda a estátua. Mas ela mesma, esta pedra que feriu a estátua, tornou-se grande. Uma grande montanha e encheu toda a terra. Nabucodonosor estava de boca aberta, estupefato. É isso mesmo, Daniel. Eu estou lembrando. É exatamente isso que eu sonhei. Mas qual é o recado de Deus para mim? Daniel diz, esse é o sonho. E a interpretação, nós também diremos ao rei. E sabe qual é a interpretação? Sim, eu quero saber. E você, esta estátua com quatro metais, representa quatro impérios que dominarão esse mundo. E você é a cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro da imagem, do sonho que você teve, representa o seu império, Babilônia. Mas o teu império não vai durar para sempre. E assim como a prata é inferior ao ouro, virá um império menor do que o teu e vai derrotar você. E aquilo que Daniel descrevia para o rei, cumpriu-se exatamente na história. Porque no ano 3539, para ser exato, no dia 13 de outubro daquele ano, o império Medo-Persa derrotou a Babilônia. E o grande nome desse império, foi um homem chamado Ciro. Como isso aconteceu? Depois de 42 anos reinando em Babilônia, Nabucodonosor morre. Vários sucessores vieram. E em 539, quem estava no trono, era o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. E esse neto de Nabucodonosor, fez uma festa. Ele fez uma rave. Mil convidados. E aí chamou lá um DJ, de ponta, muita música, luzes, som, todo mundo bebendo. E daqui a pouco, quando a rave estava bombando, apareceu uma mão. E uma mão escreveu lá na parede do palácio assim. Mene, mene tekel ufarsim. Você já imaginou? Todo mundo na festa, bebendo e se alegrando. E uma mão aparece, se escreve na parede do palácio, quatro expressões. Ninguém sabia o que significava. Mas o rei sabia que era uma mensagem dos deuses. E ele mandou chamar quem? Aquele bando de incompetentes de novo, né? Os magos, encantadores, astrólogos, caldeus. Eles vieram e disseram, olha rei, não dá para saber o que está escrito aí. Mas vocês não sabem? Não dá, parece que está em japonês, alguma coisa parecida. A gente não fala essa língua aí. Aí a mãe do rei, filha de Nabucodonosor, disse assim para o rei. Filho, nos dias do teu avô, tinha um homem aqui em Babilônia, que interpretava sonhos e visões. O nome dele é Daniel. Se você mandar buscá-lo, ele vai saber o que está escrito aí. Aí mandaram chamar Daniel. Só que nós estamos falando do ano 539. Daniel já estava com quase 90 anos de idade. E Daniel vem, se apresenta diante do rei e diz para o rei o seguinte. Sabe o que significam essas palavras? Você foi pesado na balança e achado em falta. O teu reino será dividido e ele será entregue aos Medos e os Persas. Naquela noite, Ciro invadiu Babilônia, matou Belsasar e agora tomou o controle do império. E esse Ciro, que se uniu a Dario, seu tio, e fizeram a fusão dos Medos e dos Persas, já estava profetizado na Bíblia. 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías escreveu. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações, antes a sua face. O profeta Isaías deu o nome de quem nasceria e venceria Babilônia, Ciro. E se você ler um pouquinho antes, Isaías 44, 27 e 28, você vai ver que até a estratégia militar foi revelada por Deus. O profeta diz assim, que digo a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. E sabe como que Ciro derrotou Babilônia? Ele desviou o curso do rio Eufrates, que cortava a cidade de Babilônia na diagonal. E quando as águas baixaram no leite, ele entrou marchando com os seus soldados. Heródoto, o pai da história, diz que as águas batiam na altura das coxas. Os soldados entraram. E quando Daniel termina de interpretar a escritura da parede, Ciro já estava dentro de Babilônia. Foi assim que caiu Babilônia. Saímos então da cabeça de ouro e vamos agora para o peito e braços de prata, o império Medo-Persa. Mas o sonho disse que chegaria o momento que viria um quadril de bronze. E no ano 331, um terceiro reino de bronze alcançaria o domínio sobre toda a terra. Quem é esse reino que vai chegar? A Grécia, os gregos. E no ano 331, na batalha de isso, os gregos venceram os Medo-Persas. E qual foi o grande nome dessa batalha e o nome dessas conquistas? Alexandre o Grande. E Alexandre é o fundador do império greco-macedônio. Ele vai estabelecer os seus limites geográficos por toda a terra. E ele vai cunhar uma frase que tornou-se famosa. Não existem mais reinos a serem conquistados. Conquistou tudo. Morreu cedo, 33 anos. Mas a influência dos gregos jamais deixou de ser sentida. A essa influência chamamos de? Helenismo. O helenismo tomou conta do planeta terra. A língua portuguesa está repleta de helenismo. Nós levamos os filhos para o pediatra. Uma palavra grega. Você tem problema na vista, vai no ofitalmo. Palavra grega. Você enfrenta dificuldades no casamento, você passa por uma crise. Palavra grega. A nossa língua portuguesa está recheada do grego. É a influência. Não só nos nossos vocabulários. Na nossa forma de pensar. Na nossa forma de raciocinar. Pensamos como os gregos. Mas quando morre Alexandre com 33 anos. Então nós temos a divisão do império greco-macedônio. Em quatro partes. Os quatro principais generais de Alexandre. Eram vários. Os quatro principais. Ptolomeu, Lissimo, Cassando e Celeuco. É que vão agora dividir o império. E vão começar a dominar o mundo. Só que com a divisão ele se enfraqueceu. E a profecia dizia. Que um quarto reino. Forte como ferro. Viria para derrotar a Grécia. E qual foi esse império que chegou? Em 168. Roma dos Césares. Assim como Daniel disse que seria. Foi acontecendo ao longo da história. Em 168. Na batalha de Pídina. O império romano venceu a Grécia. E estabeleceu sua hegemonia mundial. E Jesus Cristo. Nasceu, viveu e foi crucificado. Sob a jurisdição romana. E Roma vai dominar o mundo. Até o ano 476. De nossa era. Aí eu pergunto. Depois que Roma dominou o mundo. Para quem Roma perdeu seu poder? Que império mundial venceu Roma? Nenhum império. Por que não? Porque nós estamos agora. Nas pernas de ferro. E nos pés. Que segundo o sonho. Eram em parte de ferro. E em parte de barro. E assim como o barro e o ferro. Não se juntam. Este reino seria dividido. E quando é que Roma foi dividido? Segundo o historiador britânico. Eduard Gibbon. A partir do ano 352. As tribos bárbaras. Começaram a invadir. O território romano. E estas tribos bárbaras. Elas vão. Destronar o imperador. Elas vão minar a autoridade do império romano. E em 476. Cai o último imperador romano. Rômulo Augusto. É claro que é de Roma. Ocidental. Que Roma oriental. Oriental virou o império bizantino. E foi até a tomada de Constantinopla. Lá por volta do século XV. Os bárbaros. Tomaram conta do império romano. Quantos dedos temos nos pés? Dez. Quantas foram as tribos bárbaras que invadiram Roma? Dez. Álamos. Francos. Borgundos. Suevos. Visigodos. Dombaros. Anglo-Saxões. Vândalos. Ostrogodos. E Érolos. Estas dez tribos. Minaram o império romano. E quando Roma caiu em 476. Três. Dessas tribos foram também exterminadas. Os Érolos. Os Trogodos. E os Vândalos. Eles foram extintos. Sobraram sete. E as sete tribos bárbaras que sobraram. Organizaram as primeiras sete nações europeias. Os Álamos. A Alemanha. Os Francos. A França. Os Borgundos. A Suíça. Suevos. Portugal. Visigodos. A Espanha. Lombaros. A Itália. E os Anglo-Saxões. A Inglaterra. Assim surgiu a Europa. Da evolução dessas tribos. E agora nós estamos vivendo. Nos dias da moderna Europa. E o que acontece no sonho? Quando chegamos a esse ponto da história? O versículo 43 responde. Daniel disse para o rei. Quanto ao que viste do ferro. Misturado com barro de lodo. Misturar-se-ão mediante casamento. Mas não se ligarão. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Vários tentaram unificar a Europa. Vários tentaram unir essas sete nações. Napoleão Bonaparte. Guilherme II. Adolf Hitler. Ninguém conseguiu. E por que jamais a Europa voltará a ser unida? Porque Daniel 2.43 diz. Que eles não se ligarão um ao outro. E como a palavra de Deus não falha. Nunca. A Europa será unificada. E até a União Europeia. Que é tão noticiada. Tão falada. Não tem nada de união. Até o euro. Não é adotado por todas as nações da Europa. A Inglaterra mesmo não entrou no pacote. Tem a sua própria moeda. As crises de divergências políticas estão aí por aí. A Europa não está unida. Por que não? Porque há um verso na Bíblia que diz. Que eles não se unirão. Mas há um outro verso. Daniel 2.44. Que diz assim. Mas nos dias desses reis. Que reis? Os reis da moderna Europa. O Deus do céu. Suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. E ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo vai subsistir por quanto tempo? Para sempre. Quem é o quinto reino? Daniel falou assim para o rei. Assim como você viu. Que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Esta pedra que atingiu a estátua. E destrói a estátua. Ela é um símbolo do reino que será estabelecido. O apóstolo Paulo diz. Que a pedra é Jesus Cristo. Isso quer dizer. Que o reino que Deus estabelecerá. Dirigindo e controlando a história da humanidade. Será a volta de Cristo a essa terra. O quinto reino. Que será estabelecido. Será o reino de Cristo. E esse será um reino eterno. Babilônia passou. A Medopérsia passou. A Grécia passou. Roma passou. As tribos bárbaras passaram. A moderna Europa se organizou. Mas nos dias destes reis. Diz Daniel 2,44. O Deus do céu vai suscitar um reino. Que jamais terá fim. A pergunta chave nessa noite. Você está se preparando para ser cidadão nesse reino? Você está se preparando para a volta do Senhor Jesus? E sabe de uma coisa? Quer você queira, quer não. Ele vai voltar. E quando Ele voltar. Eu e você. Só temos dois caminhos. Só temos dois destinos. Jesus não falou de uma terceira posição. Jesus falou do trigo e do joio. Falou das virgens loucas e das virgens prudentes. Falou dos cabritos e das ovelhas. Quem não é por mim. É contra mim. Eu e você um dia. Quando Jesus voltar. Ou estaremos salvos. Ou estaremos eternamente perdidos. Você acredita que foi o Espírito Santo que trouxe você aqui na igreja essa noite? Porque Ele quer dizer para você. Que o céu todo está interessado em você. O reino de Cristo que será estabelecido. Ele é o objetivo a salvar todos os seres humanos. Mas como Deus não salva ninguém contra a própria vontade. Muitos não vão querer ir. E se você não quiser ir para o céu. Fica tranquilo. Você não vai. Mas se você quiser. O céu todo vai te ajudar. Ele vai voltar. Quer você queira, quer não. Ele vai voltar. E se você se preparar. Nós iremos receber na volta dele. Um corpo. De glória. Seremos transformados. A Bíblia ensina que nós vamos para o céu. E vamos morar lá no céu. Na Nova Jerusalém. Mil anos. A Bíblia ensina. E depois de mil anos morando lá. Nós vamos descer para aqui. E essa terra que vai ser transformada. Voltará com a sua beleza edênica. Será o nosso lar. Por toda a eternidade. Já ouvimos os passos. De um Deus que se aproxima. Você tem que se preparar para esse evento. A maior lição que Daniel 2 nos oferece. É que o quinto reino da profecia será estabelecido. E Deus quer você nele. Eu queria que você pensasse nisso. Nós vamos ouvir uma música agora. Que vai falar exatamente sobre esse momento. Da volta do Senhor. E eu queria convidar você nessa noite. A se colocar nas mãos de Deus. Nas mãos do Senhor. E dizer para Ele nessa noite. Senhor. Faz no meu coração. A obra que o Senhor deseja fazer. Muda em mim tudo o que precisa ser mudado. Transforma a minha vida. E me ajuda a estar pronto para esse grande dia. Pensa nisso.